Então pessoal, começando mais um vídeo aqui, certo? Eu comprei... na verdade o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, eu fiz a revisão do carro e algumas pessoas me perguntaram em relação a substituição do fluido do freio desse carro, tá? E o que é que acontece? No próprio manual, ele fala que o fluido do freio desses carros, Vox, tem que ser substituído com dois anos. E meu outro, um Gol que eu tive, em 2016, 2017, com o Ford Line, era aquele G7, ele tinha que fazer substituição com 20 mil quilômetros, tá? Então esse carro aqui, atualmente, ele está com 23,400, tá? Lembrando que essa questão aí da varredura, a gente faz toda a ativação de AVC-10, se você quiser, pessoal, cuidado, nos procura, TSI Bahia, tem meu WhatsApp lá no Instagram, TSI Bahia, nós temos representantes em todo o Brasil, e os locais que nós não temos representantes, nós disponibilizamos o carro, tá? Então é o seguinte, essa caneta aqui, pessoal, ela faz a medição do fluido do freio. Então como é que ele funciona? Deixa eu apagar essa luz aqui, como é que ele funciona? Deixa eu acender novamente. Aqui é o seguinte, ó, aqui é o nível dela zero, tá? Aqui é 1% e 2%, que é o nível OK, que significa a quantidade de água que vai ter no fluido do freio, certo? E aqui esse nível 3 e 4, já está, se estiver vermelho, significa que o fluido do freio não está mais legal. E aí você tem que fazer a substituição, tá? Porque esse fluido do freio desse carro, com o passar do tempo, ele vai perdendo a eficiência e vai criando umidade. E essa humildade gera aquela água ali, e aí o querendo ou não, perde a eficiência do freio, tá? Então o que é que acontece? O meu Gol, eu rodei com ele mais que 20 mil quilômetros e fiz a substituição fora da concessionária. Lembrando que você não vai perder garantia de nada se você fizer a substituição de sair fora da concessionária. E aí, quando eu fiz a substituição fora da concessionária, o mecânico sangrou as 4 rodas e foi fazendo a substituição. Quando eu saí com o carro, era nítido, quando ele injetava o óleo novo e tirava o óleo velho. O óleo velho perdeu totalmente a coloração. Lembrando que, quando eu fiz a medição do óleo velho, ele já estava no vermelho, já estava bem ruim. Aí eu vou aproveitar, vou fazer a medição desse carro, que está com um ano de uso. Ele é 2021, ele é 2021 e eu vou fazer da Tiguan. Da Tiguan é 19 e 20, tá? E aí, quando eu fiz a substituição do fluido do freio do Gol, e eu dei uma pisada no freio, eu senti que o freio do carro ficou muito melhor do que estava antes, tá? Então a gente vai fazer a verificação aqui. Como a fábrica fala que tem que fazer substituição a partir de dois anos, Eu vou verificar como é que está, vou verificar o da Tiguan e aí vou mostrar para vocês, beleza? Vamos acompanhar nisso. Então pessoal, vamos abrir o capu do carro. Certo? Vamos lá. Abrir o capu. Uma ferramenta dessa, pessoal, é sempre importante a gente ter, porque nós mesmos podemos fazer a verificação, muito apertado, ele fica assim devido à pintura. Nós mesmos podemos fazer a verificação e quando a gente vê que está precisando fazer a substituição, a gente leva na alguma piscina, concessionária de preferência e a gente faz a substituição, tá? Então observe, está verde, coloquei, continuou verde, tá? Observem que está úmido aqui, tá? Ó. Aliás não, coloquei agora. Observem lá, foi até o fim. Então ó, está ok, tá? Vou tirar, tirou, ele voltou para a cor dele normal. Vamos lá novamente, ó. Ó. Acendeu, está vendo? Acendeu o primeiro laranja, o segundo laranja. Sinal que está ok, tá? Dá para rodar ainda. Vamos tirar, tirou, voltou para a posição, certo? Então o que é que acontece? O que é que ele está querendo dizer aí? Que ele está ok ainda para rodar, certo? Então, se ele tivesse... Desligar aqui. Se ele tivesse na cor vermelha, já não estava mais bacana para rodar. Não estava mais na validade, tá? Então aí está com 2% de água. Aí o fluido do freio desse carro, certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer a medição na Tiguan. Eu acredito que vai dar vermelho, porque... Só um adentro aqui, pessoal. Amortecedor de capu. Linha Polo Vist Cross. Temos disponível também. Se quiser, chama aí que é totalmente plug and play. Ó. Vou fechar. Eu acredito que na Tiguan vai dar vermelho. Por quê? Porque é um carro de 2019. Apesar que o uso dele começou a ser a partir de 2020. Tá? Deixa eu pegar a chave dela aqui. Abrir. Outra função legal que eu fiz nesse carro. Observe. Seta lenta ao destravar e travar. Bem legal. Tá? Vamos botar a chave dela aqui no meu bolso. Abrir o carro aqui, pessoal. Fazer tudo com a mão é complicado. Uma folha aqui. Tirar essa folha. Antes de eu fazer a medição desse aqui. Eu vou limpar essa parte aqui, ó. Vou limpar essa parte que eu já usei, tá? E aí a gente volta a fazer a medição. Pronto, pessoal. Já fiz já a limpeza aqui, tá? Vamos lá agora. Deixa eu colocar aqui a tampa dela aqui. Vamos tirar aqui. Tirei. Lembrando que aqui é um carro. 19 e 20. Tá? Ó, perfeito. Vamos lá. Não. Por equívoco que pareça, a da Tiguan também está com 2% de água. Tá? Deve ser devidamente ao uso do carro. Né? Observe. Coloquei aqui um pouquinho. Aí coloquei até o final. 2% de água também. Tá? Então, pessoal. Fica aí a dica. Tá? De quem quiser adquirir essa caneta. É bem baratinha. Em torno aí de seus 40, 50 reais. É muito válido você ter uma ferramenta dessa. Deixa eu fechar aqui. Tá? Então, o que que acontece? Vale a pena. Porque é uma verificação rápida que você pode fazer. Tá? E aí você mesmo vê. Deixa eu ver se meu carro está precisando de substituição do fluido do freio. Isso é importante. Tá? Então, só para deixar vocês atentos aí. Beleza? Tamo junto. Se não gostou, escreve nos comentários o que você quer ver. Se você gostou, deixa o like. Beleza? Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.